Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão Paixão Antes de você existir em minha vida, o mundo era mundo. As pessoas eram pessoas e a vida passava soprando sobre os meus ombros. Hoje tenho você que me deu tudo e teve a magia de me mostrar um mundo mais verde, mais bonito e mais isento de guerras, fome, tristezas. De tornar as pessoas menos egoístas e mais ardentes de amor. E teve o poder de fazer com que a vida passasse por mim como a vida permanente do mar. Mostrou-me o quanto vale a pena viver. E encontrei a outra metade do lado reconfortante da vida. A esperança de ter esperanças. De ter o amor que todos merecem. Você chegou e me fez melhor. Me deu amor. O amor que sempre procurei. O amor que sempre busquei para entender o verdadeiro sentido da vida. O sentido de amar e viver o amor frente a frente. Como se este fosse o mais importante da vida. O amor eterno dura só enquanto ele existe. Que o nosso dure para sempre. Por todos os dias de nossa existência. Te amo. Tem festa lá na vila Depois da missa vou Ver minha menina De voltar pra casa Longa amada De voltar pra casa O que é isso?